Que chegamos no limite, aliás, já foi passado dos limites. Os profissionais da saúde, da rede pública, da rede privada, já estão no esgotamento máximo, máximo, máximo. Não há nada mais a ser feito a não ser a consciência das pessoas. Vocês precisam nos ajudar, gente. Não há leito que vai substituir a consciência das pessoas. O uso de máscara, distanciamento social, nada de festa, nada de aglomeração, esperem, gente, uns dias que você evitar de sair na rua, de festar, de ir em encontros, alguns dias que você deixar de fazer isso, não vai fazer mal nenhum. Agora, isso pode matar. Isso pode matar, matar você, matar seu pai, sua mãe, seu filho, seu neto. Gente, vamos ter essa consciência. Não há nada mais a ser feito a não ser as pessoas cuidarem. Nós estamos fazendo tudo, aumentando leitos. Alguém fala, põe hospital de campanha. Em Maringá não há necessidade. Hospital de campanha é onde não tem espaço físico. Nós temos espaço físico no hospital municipal e no hospital universitário, no HU. Nós temos outros espaços físicos. O problema nesse momento é que não se consegue com o sinal de saúde. E não consegue pelo SUS, não consegue pela rede privada, não consegue pelos planos de saúde. De Maringá, no Paraná e no Brasil. A prefeitura fez o decreto que entrou em vigor quarta-feira. O decreto de Maringá é o que mais tem restrição no Paraná e um dos que tem mais no Brasil. Não há decreto com mais restrições do que nós fizemos. Então, o que precisa é todo mundo cumprir os decretos, gente. As escolas foram necessárias essas medidas, gente. Uma escola ou várias escolas entraram na justiça. Isso é o direito deles, mas não ganharam a liminar. Porque nós estamos num momento em que é muito grave a situação. Proteja-se, proteja a sua família, proteja o irmão. Só a empatia que vai resolver o problema. E que Deus continue nos abençoando. Tomaremos todas as medidas necessárias. Estamos fazendo o máximo para garantir que ninguém fique sem atendimento médico. Mas isso só vai acontecer se todos ajudarem.